Eu posso falar de uma coisa polêmica? Fala quantas você quiser. Então, aqui o negócio é o headcast, gente, vocês sabem. Já conhece a história da Bernadette? Aquela menininha da novela? Tem uma menininha na novela, tal, que ela tá conversando e diz que ela tem um namorado e que o homem precisa se satisfazer. Só que ela não faz nada que lhe tire sua pureza. Que novela que é essa? É proibido para menores de 18? Não, não, tá na Globo aí. Tá na Globo. Aí ela fala assim, mas como assim? Hipócrita, né? É uma hipócrita. Aí ela fala assim, ela diz que ela faz pela porta de trás. Ela não é virgem mais. Como ela faz por trás. Ela não é virgem mais. Mas aí... O DNA tá dentro dela. Então. E o pior, e o pior, ela tá se rebaixando a nível animal. Ela tá tirando a dignidade dela. E mais, viciando o corpo dela e viciando ele. E isso é bem ruim. Então, mas você... Bem ruim. Enfim, nos comentários lá, o pessoal deixou assim alguns relatos que eu observei. De que isso era uma prática comum por certas meninas cristãs, a fim de preservar... Eu já atendi. A... Eu já atendi. A virgindade. Eu atendi uma vez uma menina de 16 anos. Eu já atendi uma vez uma vez. Eu já atendi uma vez uma vez que ela tinha assistido uma aula do curso das princesas. E ela tinha entendido Que eu falei uma coisa rápida Que aquilo não era de Deus Aí eu falei pra ela Desculpe te decepcionar Você não é mais virgem Desculpe te decepcionar Falei, você não só não é mais virgem Como você não tem nenhum respeito Por parte desse homem Se continuar, vai ser maltratada Vai apanhar Que isso? Nenhum homem vai respeitar uma mulher dessa Nunca Nunca Um homem que troca Um órgão genital feminino Feito por Deus, tão belo e tão lindo Que Deus criou Por um buraquinho que sai fezes Querido, a coisa não tá boa não Você me desculpa A coisa tá muito ruim ali Vamos ser realistas Tem homem que troca Ele tem que desconfiar Existem alguns espíritos Que trabalham nessa área Eu estou acostumado a fazer Libertação nessa área E já vi vários casos De relatos de homens Que depois da oração De renúncia De libertação Não quiseram mais Esse tipo de prática Na vida deles Inclusive Essa é uma das práticas Mais perigosas espiritualmente Fisicamente Então ela se configura Como pecado Porque pecado Não é Ah, porque Deus não quer Não Pecado é tudo que faz mal Pro teu corpo físico Tudo que faz mal Pra tua alma Pro teu emocional Seu psicológico E tudo que faz mal Pro teu espírito Isso é pecado Foi você Continua vendo Seu vídeo Sua aparência Para te dar Uma informação Muito importante Algo que pode Mudar a sua vida Sei que está chegando Aí O fim do ano O início De um novo ano Há de se iniciar 2025 E quem sabe Você ainda não Dê um jeito De mudar A sua vida A sua vida financeira Você está Estagnado Parado E não consegue Dar um rumo Para a sua vida Está ganhando um salário mínimo Está insatisfeito Está infeliz Às vezes está desempregado Quer fazer uma nova renda Entrar em um novo serviço Para ver se consegue mudar O rumo da sua vida A melhor forma De você fazer isso Mudar a sua vida É trabalhando Com a internet Direto da sua casa Do seu lar Usando O seu celular O seu computador O que você tiver Com acesso à internet A mudança da sua vida Está na palma Das suas mãos Literalmente Se você deseja Ter essa mudança de vida Fazer um final de ano Maravilhoso Excelente Com a ceia farta Sabendo que você pagou As suas contas Você deseja começar o ano Ganhando uma renda Maravilhosa Trabalhando Com pessoas honestas Meus amigos Eu quero indicar Para você agora A melhor forma De você ganhar dinheiro Em 2024 E começar o 2025 Bombando Primeiro comentário Fixado Tem um link Quando terminar o vídeo Você vai clicar Nesse link aqui E vai falar conosco Vamos te atender Com amor e carinho Somos pessoas Crentes Evangélicas E que queremos Te ajudar Verdadeiramente Tá bom Veja o restante do vídeo Deus te abençoe É provado Que o ato Do sexo anal Ele faz Micro rachaduras Micro fissuras No esfíncter Porque o esfíncter Aquele músculo Ali Que dá continuidade Do ânus Ele não foi feito Para nada entrar Para ter atrito Ele foi feito Para escorregar as fezes Só Então eles comprovaram Que há rachaduras Que as bactérias Migram pela artéria Vão parar no coração E que a pessoa Pode morrer Por endocardite Bacteriana Por uma migração De bactérias No coração É grave É pecado Ou seja Desagrada a Deus Terrivelmente Agora A pobre coitada Ela é tão submissa Ao homem Que não é Sacerdote Ela tá violando Ela tá sendo fácil Imagina o pai Imagina o rei No castelo Descobrindo que a filha Tá dando Fó Pro namorado Você imagina A cara do rei O que o rei Vai fazer Com uma menina dessa Vai dizer Que vai honrar Uma filha dessa Não vai né Vai mandar Pra um convento Manda enclausurar Porque Uma maluca Dessa Não tem dignidade A mulher Que faz isso Não tem dignidade Cara Você acha Que essa prática É meio comum Nesse meio Eu já atendi Eu já atendi Mas é comum A ignorância O que que é comum No nosso meio Muita ignorância Muita falta de conhecimento Porque existe igreja Até hoje Lá nos interiores Que no ato sexual Tem que ser um Um lençol com buraco Existe até hoje Lugar assim Meu Deus Existe até hoje A ignorância nesse nível Ainda existe A gente precisa saber Que existe A gente não pode ser Ignorante também A gente precisa saber Existe tudo Existem pessoas Que acham Que o sexo É o pecado original Que o sexo é pecado Ué, mas foi Deus Que criou O diabo é ladrão Deus criou Pra celebração É um tipo de culto O ato sexual Você não pode profanar O corpo do outro Porque aí Você vai invocar Ao diabo O ato sexual É pro espírito de Deus Estar com você Com a sua mulher Casou em santidade Foi consagrado Casou em santidade Os dois vão pra lua de mel O espírito de Deus Vai estar ali Mas muitos Não casam com o espírito santo Casam já tendo Alianças com demônios Por isso Casa Perperturbação Lembra que Antes da gente começar Que eu falei pra vocês Que eu faço uma conferência De solteiros E que até alguns Casais casados Eu levo Quando tem administração De renúncia E quando vocês Forem participar Dessa oração Vocês vão entender Vocês não casaram Virgens Os dois Vocês vão ter uma experiência De duplicar o amor A paixão Vocês vão sentir mais amor Mais atração pelo outro Porque quando você fizer A oração Quebra Todas as ligações Do passado É impressionante Eu atendi um casal Uma vez Ele era adúltero Ele não conseguia Ser fiel a ela A primeira mulher dele Que ele perdeu A virgindade Era uma prostituta Ele tinha uma ligação Com uma prostituta Imagina Cada parceiro Daquela prostituta Você imagina Um fio invisível Te ligando O seu corpo espiritual No da pessoa Imagina ele preso Na prostituta Cada homem Com quem ela fizer Tem uma ponte Até ele Como é que eu sei disso? Não só porque eu estudo Eu vivi na pele Essa libertação Na hora da minha libertação Eu fui renunciar Os caras Quando eu fui renunciar O cara que eu caía O cara que eu queria ser Santo e caía com ele Eu ficava lançada Com ele Quando eu fui renunciar A ele Eu fiquei endemoniada E quando eu fiquei Endemoniada Meu corpo travou Minha boca travou Fiquei presa Dentro do meu corpo E o pastor tentava Um casal Pastor Sérgio Pastora Cíntia Que foram meus pastores Da comunhão Cristão Resgate Lá na Siqueira Campos No Rio de Janeiro E esse casal Que fez a minha libertação Pastor Sérgio Pastora Cíntia Ele tava na frente Não Ela tava na frente Com a minha lista E ele atrás Orando e guerreando Eu sentada na cadeira Quando eu travei Ela olhou E ele começou a repreender Aí eu soltou Soltou Disfarçado O espírito E eu não tinha entendido Fiquei meio perturbado O que que tá acontecendo comigo Aí ela fez de novo Faz a oração Eu renuncio Quando eu comecei a renunciar E eu fui falar o nome do cara De novo o demônio manifestou Aí a gente entendeu Que o demônio Vinha pela ponte E travava a minha boca Pra eu não quebrar a ponte Boideira né Só que não tem como Você fazer isso Sem ser crente A libertação Ela é um privilégio De quem é cristão E tem o sangue de Jesus Sobre sua vida Não tem como Obrigar o sangue de Jesus A purificar alguém Ele é senhor Ele não é empregado Senhor quer dizer O dono Do universo Então não adianta Alguém ouvir aqui Falar Vou fazer essa reza forte Não é reza forte Isso é o privilégio De quem anda com Deus De quem tem vida com Deus Entrega sua vida pra Jesus Entrega Recebe ele como seu senhor Se humilha Na presença de Deus De Deus Aí sim Agora você é um cristão Tá debaixo do sangue Agora você pode fazer oração Isso não se brinca Por que que pessoal Reclamar você não faz Essa oração na internet Porque eu não sei Quem tá ali do outro lado Que perigo E a Bíblia diz Que se expulsar E a pessoa voltar pro pecado Volta sete vezes mais Eu vou brincar Que a pessoa faz Essa oração de brincadeira Volta sete vezes mais A pessoa fica pior do que antes Quando eu fiz a minha renúncia Eu tava decidida por Cristo Aí eu fiz a renúncia Quando a segunda vez Eu manifestei Antes de eu fazer a renúncia Eu manifestei A pastora E ele detectaram Que era o nome do cara Que tava manifestando Aí ele botou a mão Na minha cabeça Aqui por trás Aqui ó Eu sentada na cadeira Como se fosse essa cadeira Ele botou a mão Na minha cabeça Pastor Sérgio E falou o nome do cara E localizou a ligação Você que entrou Através do fulano Sai Aí eu cuspi O nome do cara Já endemoniada Eu tenho experiência Na pele Pra contar isso aqui Aí o bicho saiu de mim Aí eu fiz a renúncia Aí puf Soltou Nunca mais eu tive saudade Do cara Olha como é que mexe Nas vontades As alianças Nunca mais eu tive saudade Eu já vi Homem Que parou de trair a mulher Não tem mais vontade De trair Sumiu Porque é uma perturbação O cara O cara tem uma perturbação O cara ama a mulher dele A mulher dele é de valor Mas ele tem desejo pra trair É uma perturbação O cara não é livre Ser livre É ser livre nas vontades Ser livre não é Eu faço o que eu quiser Eu tenho o poder de dinheiro Não é isso que ser livre Por que que tem história De gente que é preso E na cadeia se converte Porque lá preso Ele se sente mais livre Lá dentro Ele começa a encontrar A disciplina da santificação E o cara se converte Muda de vida Você entendeu? Então tipo assim Um negócio muito mais profundo Que a gente imagina A vida cristã A caminhada cristã Não tem nada fácil Vamos parar de simplificar O que é complexo Jesus é simples Ele é simples Mas a vida E o andar E o relacionamento É complexo As pessoas querem facilitar Não é fácil É difícil mesmo Ah é chato né É chato Quer moleza Senta no pudim É Tem homem assim também Tá Que é muito difícil As mulheres É difícil Uma coisa perfeita Que Deus criou Por que que a mulher Foi feita depois do homem Você sabe Porque toda obra prima Tem seu rascunho Essa é a piada feminista Essa foi boa Essa é a piada feminista Pra caramba né Toda obra de arte Tem seu rascunho A mulher é a obra prima Que Deus fez Aí Claro que Eu não acredito Que o homem Seja um rascunho Eu acredito Que é uma obra De arte linda De Deus Mas É uma brincadeira Pra mostrar É o seguinte Que A mulher foi feita Com capricho Por Deus Pra o homem Olhar e fazer Como Adão fez Ah Finalmente Osso dos meus ossos Carne da minha carne O homem ficou Embasbacado Foi Deus que fez Aí O que que o senhor Fala na palavra Alegra-te com a mulher Da tua mocidade Bebe da água Da tua cisterna O que que quer dizer isso Tá falando de sexo Faz com a tua Não deixa se derramar Por aí não Cumpre as suas obrigações É isso mesmo Supre sua mulher Vê se ela tá feliz Eu quero que você fale Sobre um assunto interessante Que é o seguinte Pra quem não sabe Ela é filha da baby do Brasil Certo? E do Pepeu Gomes E do Pepeu Gomes Conta pra gente o seguinte Teve um Um negócio que aconteceu No carnaval Com a Ivete Sangalo Ih, todo mundo me pergunta Da mamãe, é É E aí que você fala De demônio, demônio e tal E ela fala sobre O apocalipse O apocalipse tá chegando Foi É uma figura, né mamãe Ela é uma figura A mamãe Ela faz carnaval da Bahia Há muitos anos já Desde que ela se anunciou Como cristã Ela nunca parou De fazer o carnaval da Bahia Só que não dava Tanto ibope assim Porque às vezes Ela fazia circuitos Que não pegavam Encontro dos trios Como foi dessa vez Dessa vez O circuito que ela fez Encontrou com o trio da Ivete Ela tava num camarote E encontrou com o trio A mamãe é assim E sempre foi assim Ela é uma pessoa Que fala um monte de doideira Ela é cristã Daquele jeito loucão dela É um barato É o jeito dela Deus levanta pessoas Pra falar pra todos os pobres E ali Se ela tivesse Se a Ivete Tivesse ficado quieta E falado assim Ah, tá bom, baby Vai mesmo vir o apocalipse É Gente, vamos pedir a Deus aí Pra nos dar força Se a Ivete Tivesse falado Só um amém Quem tinha ficado Queimada Era a mamãe Porque o que Que ia cair Sobre a mamãe O que que você Tá fazendo no carnaval Exatamente Você tá fazendo o que aí Tá fazendo o que no carnaval Só que O que que aconteceu A Ivete Cometeu um erro De falar Que ela tinha Poder Pra macetar O apocalipse Quando ela Tava todo mundo assim Ô, baby O que que você tá fazendo aí Mas quando a Ivete Falou isso Todo mundo ficou do lado Da baby Ficou contra a Ivete Porque Ah, mas isso também não Agora você tá falando Contra o apocalipse Então Surtiu um efeito Muito negativo Que ela falou E isso Foi bem divertido Assim Pra mamãe Mamãe Pra você ter uma ideia Se você assistiu o vídeo A mamãe fala Do apocalipse E vira de costas Ela nem ouve A resposta da Ivete Quando a Ivete Fala da macetar O apocalipse A mamãe tá de costas Assim rindo Ela tá Ela tá TDAH Entendeu Ela tá assim Entendi Ela não tá nem assim Focada ali Ela tava realmente Se divertindo ali E de repente A coisa virou O que foi bom Por um lado Porque teve muita gente Que se despertou Falou Ih Falar do apocalipse No meio do carnaval As pessoas vieram me questionar O que que eu achava disso E meu posicionamento Minha postura Sempre foi a mesma Desde muitos anos Quando mamãe Já se declarou cristã E nunca parou De ir pro carnaval Minha postura Sempre foi a mesma Continua a mesma Eu amo a minha mãe Ela é minha parente Eu a respeito Mas eu não concordo Eu nunca Iria pro carnaval Pra poder Tá ali Eu nunca iria Mas quem sou eu Pra julgar a minha mãe Se ela diz Que Deus mandou ela Eu não posso Me opor a isso Se é Deus ou não é A gente vai saber No céu Eu não posso ir contra isso Se ela diz Entre ela e Deus Cada um anda na luz que tem Eu quero também Ter a minha liberdade De fazer tudo Que Deus me manda fazer Preciso respeitar A liberdade dos outros De andar na fé Que a pessoa tem Ora o meu Meu trabalho é orar Pela minha família Clamar a Deus Senhor tem misericórdia Eu nunca iria Então eu Respeito Mas não concordo Eu não iria pro carnaval Mas você viu que teve Um incidente ali Mas foi por causa disso Se a Ivete Tivesse ficado quieta Não tinha acontecido nada Mamãe tinha saído Como vilã Se a Ivete Não tivesse aberto a boca Pra falar Ai gente E como é que Maceta Apocalipse Não é verdade Ela não tem Menor noção Do que ela falou Que maldade Olha Eu fiquei com dó Porque o pessoal Caiu de pau Gente Ela não tem noção Do que ela falou Ela não falou Ela não sabe Nada de bíblia Gente Ela não sabe Nada Ela falou aquilo Como se fosse uma coisa Qualquer Ela não tem maldade É uma pessoa Maravilhosa a Ivete Ela não falou isso Com maldade De jeito nenhum Só que Pô Povo Aí os evangélicos Se levantaram Eu acho muito engraçado Mas eu nunca estaria ali Eu jamais Estaria ali O máximo Que você vai me ver É as vezes Eu vou numa peça De teatro Posso ir Dependendo Do show de stand up Eu posso ir Dependendo Não é todo Que eu vou Se eu souber Que é muito podre Eu não vou Entendi Por exemplo Filme Essa semana Eu fui assistir Um filme Crevúsculo Eu fui assistir Essa semana Eu fui assistir Aquele filme Bar pesado Inclusive muito bom De assistir 18 anos Que é um tipo de filme Eu não costumo assistir Filme de 18 anos Eu não gosto De encher minha cabeça Com coisa pesada Mas eu fui assistir Um tal da substância Esse filme A substância E é um filme Inclusive vale muito a pena Você assistir O Emílio me recomendou Semana passada É um filme de terror De fazer inveja Em Tarantino Tá De fazer inveja No nível de sangue De bizarris Que tem no filme É pra botar O Tarantino Com inveja Entendeu Eu vou fazer uma análise Também dele pro meu canal Eu tenho um canal Outro canal no Youtube Chamado Análise Espiritual Dos filmes Inclusive assista A minha análise Da cabana Já tá com mais de Meio milhão De views Análise da cabana Onde eu te mostro O que que realmente Tem dentro do filme Que muita gente achou Que o filme era bom E o filme é um dos filmes Mais satânicos Que eu já vi na minha vida Assista depois Eu te mando Pra vocês assistirem o link Tá? Pra vocês assistirem Vocês vão pirar Quando vocês assistirem Por favor Resumindo O que que acontece Quando você vai ver Por que a gente tava falando Disso meu Deus Ai eu falei Do negócio da apocalipse Da mamãe Ai Jesus Meu TDAH Quando me ataca Então você tava falando Do negócio da apocalipse E ai eu perguntei Eu falei disso Eu perguntei pra vocês Você falou do stand up Que você não gosta De coisa mais de 18 Isso obrigada Eu até falei Que eu fui assistir esse filme Só pra fazer análise Só pra fazer análise Mas eu não gosto De coisa pesada Não gosto de assistir Coisa pesada Mas o Crepúsculo Você já analisou É o Crepúsculo Era Eu vou fazer essa semana Vou fazer análise espiritual Essa semana Vai fazer essa semana Eu vou transmitir ao vivo E depois vou ter que tirar Sério? Porque eles Eles bloqueiam Mas assim Eu vou tentar botar O pessoal tá me dando sugestão De botar tarja Mas o pessoal reclama Que eu não boto tarja Mas eu tenho um clube Ah o povo reclama de tudo É Eu tenho um clube Uma plataforma fechada Aí lá eu boto também Mas eu vou tentar gente Enfim Mas pra assistir esse raio Desse filme Que mal está que eu passei Nojento Asqueroso Mas enfim A gente tava falando disso Por que que eu falei Desse assunto menino? Não sei A gente tava falando disso Porque gente Ajuda aí nos comentários Eu tava falando da substância Mas tinha um porquê Que eu tava falando Que eu não assisto coisa pesada Eu tive que assistir Esse raio desse filme pesado Mas que eu não gosto de assistir Porque tem coisa muito pesada De negócio de sexo De não sei o que Eu não gosto E a gente tem a ver com o Apocalipse Você nunca tava falando do Apocalipse Gente ajuda aí nos comentários Mas a pergunta que não quer calar Como a pessoa que quer encontrar Jesus Quer encontrar Deus Não ser enganado pelo homem Vamos lá Não tem como você frequentar uma igreja Ah eu vou fazer parte de uma igreja Se você não andar perto E não ver a vida familiar daquela pessoa Por exemplo Eu fui fazer parte uma vez De uma igreja Num lugar E eu falei Ah eu acho que eu vou ficar por aqui Eu via sempre A mulher muito calada Um dia Um dia O pastor tava pregando No meio da pregação Ele falou Porque Se a gente descobre Que o marido bate na mulher A gente faz o que? E aí eu tô esperando ele dizer A gente aparta o casal Pra tratar né Pra ver se tem um jeito de mudar Se não tiver jeito de mudar Tem que separar Porque A bíblia clara diz Que o primeiro mandamento Amar a Deus Sobre todas as coisas E o segundo mandamento Inclui dois mandamentos Amar ao próximo Como eu me amo Então no segundo mandamento Eu tenho dois Porque eu tenho que me amar Pra conseguir amar o outro Então eu não posso Nem casar Nem viver dentro de um matrimônio Se eu não consigo me amar Porque eu não consigo amar o outro Tô me enganando Peraí Se uma mulher Fica no relacionamento Que o homem espanca ela Bate nela Ela não se ama Ela não podia nem estar casada Porque ela não tem capacidade de amar Porque ela não consegue amar ela Sim Não se dá respeito Então já tá tudo errado Ela nunca Tinha nem que ter casado Porque ela não tem capacidade de amar Então tá tudo errado Tá quebrando O segundo mandamento É coisa gravíssima O pastor pega e fala assim Não Se a mulher Se o cara bate na mulher O que a gente faz? A gente fala pra continuar Lutando pelo casamento Opa Ali eu arregalei um olho Arregalei um olho Falei Ih que esquisito Por quê? Porque já não é assim que eu penso Eu falo não A gente tem que tratar o casal Vamos ver se aquele homem é um Cara com um problema sério Que nunca vai mudar Tem gente que nunca vai mudar Sim Que é violento É doente É problemático Tem transtorno e personalidade Demônio e outras coisas Mas junto Tudo junto Não sei Transtorno Tudo Mas tem gente que pode ser tratada Que é comportamental Que é comportamental Ou que às vezes é um espírito Você expulsa o espírito A pessoa fica boa Já vi cada história absurda Então a gente não sabe Tem que tratar Tem que acompanhar Não Não foi isso que eu ouvi Eu ouvi que Só tem uma saída Tem que a mulher Tem que aguentar E aí eu Opa Você falou Tem alguma coisa aí Aí depois Quando eu estive no particular Eu perguntei Olha Eu falei Você tem filho E você tem neta Falei O que você fala Você vai ser provado Pela tua boca Cuidado Porque você está botando O teu na reta Passado algum tempo Eu presenciei uma situação Onde ele foi abusivo Com a mulher dele Não de agredir fisicamente Mas emocionalmente Quando isso aconteceu Eu então fiz uma reunião Com eles Para conversar Porque a mulher me procurou Pedindo ajuda Então quando eu cheguei Para conversar Ele fechou os punhos Para mim Na reunião Assim Eu uma mulher De um metro setenta Ele muito maior Eu Somente eu Ele e a mulher dele Ele fechou Eu só fui perguntar Olha Eu acho que a gente tem que tratar isso Isso não é legal Eu posso ajudar Eu tenho muitas pessoas Para indicar Tenho pastores Que são psicólogos maravilhosos Para indicar Um homem Para você falar Com um homem Não sou eu Não preciso ser eu A pessoa para ajudar Ele fechou os punhos Assim e falou Você não me conhece Eita já é Dentro do gabinete pastoral Eu, ele e a mulher E aí o que acontece Numa hora dessa Eu vejo Eu vejo que eu não posso estar Debaixo de uma autoridade Uma pessoa que faz isso Entendi Eu não preciso orar Então a pessoa Ela tem que perceber Você precisa ver a vida Familiar daquela liderança Entendi Porque não tem como esconder Uma hora Os filhos manifestam Olha os filhos Olha a mulher Olha a vida Fique num lugar Onde as pessoas Sejam normais As pessoas não são perfeitas Sem problemas Elas tem suas lutas O filho do pastor Às vezes faz besteira Tem suas lutas Mas olha principalmente O casamento Daquela liderança Olha se ele trata bem a mulher Porque a mulher Representa a noiva de Cristo Então, mas E aí E aquele lance De você não poder separar Pois é Isso aí Existe um texto bíblico Muito claro sobre isso Por quê? Porque Jesus não tinha Derramado o seu sangue ainda Então ele estava falando Principalmente da questão De física quântica ali Ele estava falando Principalmente da questão Da união dos corpos espirituais Não havia um meio A não ser a morte De você fazer essa separação Então, mas hoje Você acredita que Porque assim A gente sabe Ele fala que pode Separação em caso de adultério Mas ele não fala De novo casamento É esse o problema As pessoas querem unir Separação com novo casamento Porque como a gente fala Tem gente que tem Transtorno obsessivo De narcisista O cara tem transtorno De personalidade antissocial O cara meio psicopatinho ali Gosta de judiar E aí Aquela mulher Ou aquele homem Porque é vice-versa Sim Vai ter que ficar Naquele casamento Para sempre Então vamos lá Não Vamos lá Primeira coisa São assuntos diferentes Porque a gente quer botar Tudo numa coisa Para simplificar Não é simples Primeiro Quando a gente está falando Desse assunto A gente está falando o seguinte Primeiro Como que Deus criou o casamento Como é que é para ser o casamento Qual é o projeto inicial de Deus Vamos ver se o povo Está fazendo do jeito Que Deus falou para fazer Então Porque ela só Se Deus criou Fez errado Então vamos lá Fez errado Aí a pessoa fez tudo errado Casou errado Escolheu errado Agora ela se converte Chega na igreja E quer enfiar Na cabeça da pessoa A forma de crente Não é assim Porque foi tudo errado Agora vai ser tudo certo Não, não é assim Não tem varinha mágica De Harry Potter Que muda assim Não, não é assim Então o que acontece Ah, a pessoa casou errado Fez tudo errado Vamos tratar Vamos tratar Vamos ajudar Como os pastores Nós vamos ajudar Mas não tem muito Como você mudar coisas Que começaram muito errado Isso Mas tem um deadline Claro que tem Mas aí para isso Que existe a igreja O acompanhamento pastoral O cuidado Não é simples De se resolver Não, eu não acho que sim Por esse motivo É que Vê quantos assuntos você tem Por esse motivo É que eu hoje Um dos trabalhos Que eu faço semanais No meu canal do Youtube É live de aconselhamento sentimental Para solteiros, cristãos, adultos Por quê? Porque eu respondo Milhares e milhares De perguntas De aconselhamento sentimental Porque eu fui me especializando Em algumas áreas, Ricardo Porque se não Eu não consigo ajudar as pessoas Porque eu fui transformada Em áreas dificílimas Uma das áreas Que eu me especializei Foi a área das vontades Biblicamente, teologicamente Eu estudei e mergulhei E até hoje É uma das áreas Minhas favoritas De trabalhar com as vontades Entender a estrutura das vontades Entender como lidar com as vontades O ser humano Nas igrejas Não é ensinado Não é tratado isso É quase ignorado Ignora as vontades Nega as vontades Faz jejum Não é assim Tem coisa que você vai ter que encarar Entender, raciocinar Tem coisa que você vai ter que buscar Uma terapia Sim Tem coisa que a raiz da sua vontade Pode ser uma coisa Um trauma Uma coisa muito grave Sim Cada situação é uma situação Então o que a gente vê? A gente vê muito pessoal Socando farinha do mesmo saco Aceita Jesus Então Agora não é assim Você acaba de assistir A um corte Para você acessar o conteúdo Na íntegra O link está nas descrições E para você não perder Nenhum bate-papo Inscreva-se agora no canal Olá meus queridos irmãos Tudo bem com vocês? Espero que sim Eu me chamo Ed Fernandes E é um prazer Estar aqui no canal Do nosso irmão O Eric Soares Eu vim aqui Trazer uma oportunidade Para todos vocês Que acompanham o canal dele Que seguem ele Eu conversei com ele Nós conversamos Sobre essa oportunidade Que vocês vão ter Aqui Através desse anúncio Tá bom? Travei esse vídeo Aqui rapidinho Já para Convidar vocês Para que vocês Clique aqui Nesse link Tá aqui abaixo No comentário fixado E me chama no WhatsApp Aqui que eu vou ensinar A vocês Eu mesmo vou ensinar A vocês De como você está Faturando de mil Dois mil Treze mil reais Por mês Ou muito mais Do que isso aqui Apenas usando o teu celular Tá bom? Então não perca tempo Clique agora E chama lá no meu WhatsApp Que eu vou ensinar vocês Como funciona Tá bom? Já adianta Pode ficar em paz Tá? Então dá a ver com pirâmide Tá? Então dá a ver Com essas babuzeiras Tá? Que eu creio que vocês Têm vista na internet É um trabalho Honesto Segundo Que não ativa De nossos princípios Como que estão Tá bom? Então chama lá Aguantar